Rapaziada, deixa o likezão no vídeo, fortalece nós, vocês são os melhores do mundo É o que vocês viram aqui Música Música Bora, o que é que eu vou falar? Sua licença, hein? Toda, se é que eu vou falar Obrigado Desculpa incomodar esse horário aí Durante a semana Imagina Ah, e correria do dia a dia e ainda mais os problemas Ah, não O pai do Zanella não vai ficar com a Lúcia e não ir trair o Carlos, né? Senão isso aí vai estourar meu cérebro Lúcia, obrigada por receber a gente Eu já tô direto no assunto hoje Ah, tá, falei merda Eu tô muito triste, eu tô muito preocupada, eu tô nervosa Tá sem dormir, essa noite ela não dormiu Ele não tava entendendo, ele montou em casa Eu não... eu não sei... Nós estamos achando que ele tá mexendo com alguma coisa errada Sabiaaa É drogado, é dono de biqueira Vendedor de droga, cheirador de pó, cracu do Zanella Eu sabia desde o início Desde o início que era vendedor de droga Puta que pariu Quem acompanha a série Taz Progadinho de Jô Caetano sabe Falei disso faz mais de uma semana e pouco Sabia que era vendedor Sabia O que você tá fazendo de errado, mano? Nada é bom agora Calma, você fez Você teve que te esconder em minha casa Não, teve que me esconder aqui em casa Você tá fazendo alguma coisa de errado Você vai me meter numa fria Me fala louco O que você tá fazendo, mano? Cigar 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 Você tá querendo me dizer que você fuma cigarro O cara tá sendo cobrado por fumar cigarro 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 Não Cigarro? Calma Cê tá de sacanagem que eu tô te escondendo Ô mãe O Zanella tá... Eu vou explicar tudo O Zanella O Zanella O Zanella Não Não tá Não tá Não tá Não tá aqui não Não tá aqui não Não tá aqui não Eu vi a mosteira aí, cara Não Vitor, ele não tá aí não? Não, pô Pode ver aí Pode ver aí Olha debaixo do lençol Maguinho do jeito que é Ele que é o verdadeiro cigarro Deve tá embaixo do lençol Cê nem tá vendo o volume É igual meu pinto na cueca Invisível Vitor Vitor Viu a voz dele Não É... Ele tá desesperado Tá, não, fica tranquilo Eu entendo Fica tranquilo Qualquer coisa eu aviso vocês Tá bom? Chegou Tô tão nervoso Tô achando que tava vindo pra ele falar Cê vai me explicar tudo Espera Espera Seu filho da puta Espera 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 Eu vou explicar Mãe O Zanel tava trancado No quarto dele Pra chegar pra fora Sem poder sair de casa Sem poder falar com ninguém Ele tava meio que preso em casa Eu tive que ajudar ele lá Porque ele ia dormir trancado no quarto Tá, mas... Eu sei Mas eu não sabia Eu não sabia Calma, gente Calma Eu vou explicar Eu não tô fumando Meus pais me deram educação Me deram princípios Eu não mexo com isso Tá, mas por quê? Que os teus pais sentaram você no quarto então? Vamos sentar que eu explico Tá Mano, tipo assim... É... Eu vou contar a verdade aqui Porque eu não tenho que esconder Tudo começou quando... Semana passada Eu fiz uma festa na minha casa Foi só uns amigos próximos Não tinha nada de mais Até então E todo mundo curtindo Cara, meus pais nem acham ruim Eu chamo uns amigos pra minha casa Porque eu sempre faço Tinha uns 10, 20 pessoas E fica todo mundo tranquilo E acabou que... Eu dormi nesse dia E eu sempre tranca a porta pra dormir E... Eu acordei com meus pais deslumando a porta Gritando Eu, um susto, abri a porta E já tomando esse povo Não dei nem um dia Que eles tinham acabado de chegar de viagem E eles falaram que acharam o cigarro E vai saber lá mais o quê? Porque eles estavam muito nervosos Mas... Eu não sabia nem o que eu falava Porque eu não vi ninguém usando Porque eu não deixo usar na minha casa Porque... Pera aí Então você não fuma cigarro Você vai meter essa pra nós Ô Stuart Little de Londrina Que você... Zanella Não é usuário de cigarro Não é possível Sem querer não Em respeitar a minha família Que é a casa da minha família E... Eu entrei em desespero Mas meus pais não acreditaram em mim Com razão, né? Vai ter um maço de cigarro Eu não sei mais o quê Na minha casa Na minha casa Claro que eles vão pensar que sou eu Então eu tenho que descobrir Um jeito de provar que não fui eu Tá... Vai começar a porra daquele ciclo infinito Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Até... Chegar... De novo J.C. Lúcia Zanella Na casa do Punheta E... O Punheta assume que ele é usuário de cigarro Armaram pra mim Pera aí Agora embanando a minha cabeça Teus pais dizem que acreditaram em você Teus pais acreditaram em você, mano? Pois é, mas é aí que tá Porque... Meus pais não acreditaram em mim Ah... Entendi Então eles deixaram você fechado no quarto Sim Até você provar que não Exato Mas como eu vou provar se não posso sair do meu quarto? Ok A questão é a seguinte, mano Seus pais te trancaram no seu quarto Na verdade seu irmão te trancou no seu quarto E você não estava podendo levar ninguém mais Ninguém Porque seus pais acham... Ok, vamos lá Zanella Como você não podia levar ninguém para sua casa Se você me chamou para morar na porra da sua casa Ou Stuart Little de Londrina Não tá batendo Não tá batendo Não tá batendo as paradas, viado Ontem você me chamou e falou assim Cola, careca Vamos para a Evoada junto comigo Eu, você, minha namorada e a Vivian Você fica com a Vivian Eu fico com a minha namorada Eu falei, beleza Tranquilo, Zanella Mas agora, como assim você não pode sair do quarto? Aí você deu um boom na minha cabeça Será que... Tudo que eles estão fazendo é planejamento Uma garrafa de catuaba para animar a noite Obrigado, receba, carai Será que tudo que ele tá fazendo é um planejamento para... Que o drogado tá fazendo para eu ir para a casa do Zanella Para eu ficar trancado no lugar dele? O que foi você que fez aquilo? Exatamente Mas eu não tenho nada a ver com isso Armaram para mim Isso é por isso que eu pedi para você me resgatar em casa Porque eu tava preso por alguma coisa que eu não fiz Eu não tenho nada a ver com isso E antes de voltar para casa eu preciso descobrir quem que fez Tá, mano, mas como é que você vai fazer isso, cara? Mano, já sei Ele sabe, eu sei, você sabe Liga para o Punheta Punheta Meu Deus Puta que pariu Puta que pariu Meu Deus do céu Cara, isso foi extremamente sem querer, juro por Deus Cara, eu sou muito fã do JC, viado, eu tô emocionado Não, eu vou até rever o que ele falou Eu vou voltar e rever o que ele falou Não é possível que seja true Mano, já sei Punheta Quê? Punheta Olha aí o Punheta dele E aí, meu parceiro Suave? A senhora falou que você... Conta aí, né? Internet Tipo assim Ah não Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo, velho Você fez isso, mano? Ele conseguiu entrar de um site da escola E mudar a nota final dele, porque ele é reprovado de ano Ah, Punheta Você não mandou essa, viado Cara O Punheta é o novo ídolo da tropa, rapaziada Você que me perdoe A gente não tem mais nenhum ídolo Não sou mais eu A live agora é do Punheta Você tem noção que o Punheta entrou no sistema da escola e mudou a nota final pra ele passar de ano? Cara, o Punheta é o Deus, mano Faz tempo isso Meu Deus Meu Deus, mano O Punheta Ele é uma lenda na internet Eu preciso de um favor seu Tá Fala aí Eu preciso que você me ajude a descobrir quem que tá morta essa na minha casa É isso? Agora, agora Mano, o que aconteceu? Tem que ajudar o quê? Mano, tipo assim Eu fiquei trancado no quarto e eu pedi pro João me resgatar Ou seja, eu estou meio que fugitivo com o João E a gente precisa descobrir O Punheta é zica, viado Tem que ver, tipo, a face de todo mundo que entrou, né? Tipo... Que nesse condomínio Nesse condomínio Quando você passa pra entrar Tipo, é por reconhecimento facial E também tem a do... Do dedo Do dedo É que abre o cachorro Dá pra ver o nome das pessoas que entrou tudo, tá ligado? Mas eu me liberei Foi tipo, direto na portaria Aí bateu no rosto Não, mas dá pra ver também Dá pra ver as digital que botaram na sua porta Isso Aí você precisa ver Você consegue fazer tudo isso, mano? Mas é arriscado, mano Tem que ganhar alguma coisa também Eu vou até Londrina E eu faço a punheta pra você Se tu quiser, moleque Mas pelo amor de Deus Descobre quem é o dono do cigarro Pelo amor de Deus, mercenário Descubra o dono do cigarro Rapaziada Quer uma notícia boa? Vocês que colam todo dia na live Sete horas em ponto Falei com o Gabe Com o Zanella Farei uma live em Londrina Eu, Gabriel Caetano Zanella E Punheta Como assim? Dinheiro? Vigarista? Você tá falando zero? Posso me ferrar e ver alguma coisa? Mano Quando? Acho que dia 9 Eu vou pra dia 7 O que você quer dizer com isso, mano? É tipo... Com até dia 10 Se a gente se dê bem Tipo, ele consiga os negócios A gente tem que pagar ele Tá, até quando você consegue entregar pra gente? Mano, amanhã a tarde tá com vocês Amanhã a tarde Que isso, cara? Caraca Tá Eu tenho... Acho que eu tenho 50 reais aqui Ha, 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 ha É... É... O chat é assim Mais, né? Mais? Então tem aí Mano... Eu tenho uns 200 reais Pode ser tudo aí Eu vou ganhar com 6 Só 250? Tá E por que eu tenho que pagar Se é você que quer descobrir? Porque a amizade é isso Oxi... O problema é teu, cara É você que tinha que pagar Mas você vai me ajudar a descobrir Ah, meu Deus, mano Então tá, amanhã a tarde Você consegue nome Tá Ou seja O Punheta é a Giota, né? O Punheta é a Giota Tá E foto Tudo Valeu Valeu Olha o PC do cara, mano Que isso, velho É uma geladeira Fechou, então Beleza Vamos nessa Mano... Esse moleque é meio estranho, velho Ele é, mas ele consegue tudo muito rápido Pera aí Olha a casa do Punheta, viado Mano, você não tá entendendo Ele entrou no site da escola E mudou a nota dele Tipo assim, ele só colocou 100 no boletim dele E ninguém... Ninguém ficou sabendo? Não Na aula online agora que teve Como foi tudo online Foi o meu filho O Punheta amassou, filho O Punheta é a lenda Por isso que você falou que ele é lenda? Exatamente O cara é a lenda, filho Tá, mano, mas beleza Então tá A primeira parte foi... Não, no começo do vídeo O JC tava esganando o pescoço do Zanella Meteu na parede e falou assim Ô seu fumante de cigarro Agora os cara tá dando risada falando de Punheta Loucura Perfeita É Eu acho que ele vai conseguir Eu tenho certeza Eu acredito no Punheta Até amanhã tarde então Ele passa pra gente os nomes Uhum E aí, mano Nem que a gente vá batendo de porta em porta ou... Cara, amanhã a gente tem que tentar bater o recorde, véi Você que tá na live, você não pode não vir amanhã, véi Amanhã vai ser o melhor vídeo de todos Amanhã é quem Gabriel vai escolher, se é Vitória ou a Japa É amanhã, velho É amanhã, velho Tipo É amanhã, mano Provavelmente na sua festa tinha pessoas que você não conhecia E provavelmente podia ter pessoas que também estavam na festa do vídeo Mano Mano, e... Peraí E se a mesma pessoa Que tava na festa do Gabriel Tava na minha festa PAAAAAAA Puta que pariu, é isso caralho É isso Mas agora quem que tava na festa? Essa é a questão Quem que tava na festa? Agora a gente precisa raciocinar e pensar Quem tava na festa? Rapaziada Existe a possibilidade de tudo isso que está acontecendo Ser uma pessoa extremamente próxima deles Que tá fazendo tudo isso Tipo um tunico Tipo um... Punheta Ou o próprio Zanella Loucura Loucura Zanella postou vídeo? Vamos ver Tchau Tchau